Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema delicado, mas importante para a compreensão do contexto de Santiago na sociedade atual. Hoje vamos falar da iconografia de Santiago Matamoros e o 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001 foi talvez um dos episódios mais assustadores que marcaram o início do século XXI. Naquele dia, aviões foram sequestrados nos Estados Unidos com o objetivo de atacar vários pontos estratégicos do país. Infelizmente, os passageiros e tripulantes dos aviões não sobreviveram. Três dos aviões alcançaram seus objetivos nefastos e criminosos. Um se chocou com o Pentágono e dois se chocaram com as torres do World Trade Center em Nova York, colapsando-as e matando milhares de pessoas. O atentado terrorista foi atribuído a um grupo fundamentalista islâmico e seu líder, Osama Bin Laden. O mundo parou nesse dia e, a partir de então, iniciou-se uma guerra contra o terror. Isso acaba gerando um medo e um sentimento anti-islã generalizado, criando uma aura de terror contra a religião, onde é importante reforçar que essa onda terrorista não representa as ideias da religião e de seus seguidores. É importante lembrar que o fundamentalismo religioso e o uso de guerras e armas sob esse pretexto não é algo exclusivo do islã. E a própria igreja católica tem seu histórico violento, seja nas cruzadas ou seja na inquisição, por exemplo. No nosso contexto do vídeo de hoje, o sentimento anti-islã após o 11 de setembro propagou erroneamente e de forma generalizada o ódio à religião e, em muitos casos, potencializados por grupos conservadores políticos ocidentais. E é aqui que essa história e a iconografia de Santiago Matamoros se unem. É importante lembrar que, conforme falamos em vários vídeos nossos, como a Mesquita de Córdoba, a Reconquista Espanhola e sobre Alcide, a imagem de Santiago Matamoros era muito mais do que um objeto de veneração. Era também uma propaganda política dos reis católicos durante a Idade Média, que tinham como objetivo expulsar os mouros muçulmanos da Península Ibérica. A imagem de Santiago Matamoros remete à Batalha de Clavirro, onde supostamente Santiago teria aparecido em um cavalo branco e degolado mouros no campo de batalha. Segundo consta no trabalho acadêmico, Santiago Matamoros e Mata Índios Adopting a Old World Battlefield Apparition Traduzindo como Santiago Matamoros e Mata Índios Adotando uma Aparição do Campo de Batalha do Velho Mundo como uma representação do triunfo no Novo Mundo, de Heather Dalton e publicado no Matters of Engagement, houve uma atualização dessa iconografia no decorrer do tempo, especialmente no México colonial, onde Santiago chegou a ser chamado de Santiago Matá Índios como uma propaganda contra os povos tradicionais mexicanos. Os espanhóis que ali dominaram estavam trazendo cristianismo e Santiago era o bastião da expulsão dos aztecas. O que hoje sabemos foi um processo cruel e um verdadeiro genocídio. Uma situação que podemos abordar em outro vídeo. Essa iconografia não para por aí. Já no século XX, com a ascensão de Franco no poder espanhol, Santiago foi também utilizado pelo governo totalitário Franco como uma representação contra o mundo progressista, liberal e socialista, algo que falamos no vídeo do Ditador e o Caminho. Conforme consta no mesmo texto, na esteira do 11 de setembro, novos ataques terroristas, reais e imaginários e o afluxo de refugiados do Oriente Médio, um número crescente de grupos de direita e islamofóbicos europeus e norte-americanos, como os Cavaleiros Brancos, ressuscitam a iconografia de Santiago Matamouros. Um grupo chegou a vender online camisetas com a cruz de Santiago, um esboço de Santiago Matamouros e kafir em árabe, significando infiel, estampado nas camisetas. Também nessa linha, a Suarez Internacional, uma organização de fóruns de Warrior Talk sobre táticas e armas de fogo, e que também realiza vendas de armas e cursos sobre como usá-las, nesse mesmo espírito, vendia camisetas com o logotipo da Cruzada de Santiago, com o slogan Protegendo a Cristandade desde 842 d.C., remetendo ao período de Reconquista Espanhola. Há uma conversa de poucas fontes que diz que as imagens de Matamouros nas igrejas espanholas quase foram recolhidas, dado esse sentimento anti-islam, gerado após o 11 de setembro de 2001. A questão é um paradigma cultural e um tabu até hoje. Segundo o mesmo trabalho, em 6 de setembro de 2017, o jornal basco Deia publicou um artigo no qual sugeriram que aqueles que também eram contra o grupo separatista basco ETA também eram culpados de incitar o ódio contra os muçulmanos, e destaca que historicamente os muçulmanos eram muito mais tolerantes com as ideias religiosas do que as praticadas pelos cristãos na mesma época. Denotando supostamente que a elite cristã do mundo contemporâneo que domina a opinião pública na Espanha é a mesma que fomenta a islamofobia, utilizando Santiago como símbolo. No mesmo texto, depois de apontar que o Estado nunca se desculpou com os muçulmanos e judeus pelas expulsões e maus-tratos do passado, e aqui podemos incluir potencialmente a Reconquista Espanhola e também a Inquisição Espanhola, o autor declara que enquanto Santiago for o santo padroeiro e as imagens dele e seu cavalo branco degolando os seres humanos de outra etnia permanecerem nas igrejas da Espanha e do mundo, então a vontade da maioria que a islamofobia seja apagada nunca acontecerá. Para o autor do artigo acadêmico, desde 11 de setembro, os políticos espanhóis que pretendem suprimir, abafar e acabar com as aspirações religiosas, incluindo as separatistas, são muitas vezes os mesmos que evocam e se aproveitam da islamofobia para alcançar seus objetivos. O ícone de Santiago como peregrino, apóstolo de Jesus, talvez não precise ser manchado pela imagem de Santiago assassino. A fé nele não depende da existência e assassinato de outra cultura e religião. Nós, como sociedade evoluída, temos o papel de questionar uma iconografia política tão cruel, desajustada e desnecessária para as igrejas. E aí, gostaram do vídeo de hoje? A fonte desse trabalho e de outros temas relacionados está na descrição. Nos vemos na próxima e bom caminho a todos! E aí, gostaram do vídeo de hoje?